Oi, gente! Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo certinho? Aqui é a Vivi. Estou aqui desenhando. O que a Vivi tá fazendo? Que tipo de desenho é esse, Vivi? Estou fazendo esse desenho inteirinho com essa lapiseira aqui. Essa lapiseira que o grafite é 07, tá? Então, eu tô fazendo tudo com grafite. Talvez, talvez, não sei ainda, eu vou pintar com tinta aquarela. Essa aquarelinha aqui, ó, tá? Não sei ainda, tá? Então, eu não vou dar toda a certeza absoluta. Acredito que vou colorir com aquarela, mas não tenho certeza se irei fazer isso, certo? Estou desenhando, pessoal, uma bela adormecida, mas é uma bela adormecida com as mãozinhas da Vivi. Com os padrões diferentes do que a gente tá acostumado a ver, né? Aquela bela adormecida loira. Nada disso. Eu tô fazendo uma bela adormecida negra, certo? E com os padrões diferenciados. Por quê? Porque gostamos de quebrar padrões. Gostamos de ser diferentes. Então, eu desenhei aqui primeiro. Agora, eu vou fazendo esses traços, tá vendo? Arredondados, ó. Traços arredondados com a ponta do grafite. Como eu falei pra vocês, eu não sei se eu vou colorir, porque eu já tô dando o efeito, né? Com a lapiseira. Então, pode ser que eu deixe no lápis mesmo, né? Só no grafite. Mas, não sei ainda. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Pretendo, viu, gente? Fazer os outros personagens também com os padrões alterados. Então, vai ter rapunzel, pode ter aí também um pinóquio, não sei. Vamos ver, né? O que que eu irei aprontar desenhando, usando criatividade. Eu acho que isso é usar criatividade. É bom isso pro artista. Ele se desafiar a fazer coisas diferentes, a desenhar coisas diferentes que ele não tá acostumado. O fácil seria eu fazer uma bela adormecida loira, de olhos azuis, que a gente já tá acostumada a ver aí nos filmes da Disney, né? Usar aquele padrão repetidamente seria fácil. Eu não estaria usando a minha criatividade e muito menos a minha imaginação, né? Estaria repetindo uma coisa que eu já vi trilhões de vezes. Mas, não. Eu gosto de me desafiar. Gosto de cutucar a minha imaginação e fazer coisas diferentes. Por isso, sempre estou tentando produzir, criar ilustrações, desenhos diferentes que trabalhem a criatividade. Eu acho legal isso. É um exercício até, viu, gente? Quando você for criar, você tentar ao máximo se desafiar a fazer coisas diferentes. Que você sai da sua zona de conforto enquanto desenhista, ilustrador, artista, sabe? Tenta sair da zona de conforto. Até, às vezes, experimentando técnicas novas, técnicas diferentes a qual você não tá muito acostumado, sabe? Vocês estão ouvindo, eu não sei, um barulhinho de fundo? É o meu cachorro, Chirin Chirion. Apelido Chirin, que fica aqui. Aonde eu vou, ele vai também. Ele fica, é meu companheiro. Então, eu tô aqui no meu ateliê criando. E ele tá aqui junto comigo. E aí, gente? O que vocês acham? Devo colocar cor? Devo deixar só no grafite? Não sei ainda. Não sei. O que devo fazer? Há uma coisa que eu sei que eu tô meio que viciada nessa lapiseira, hein, gente? É uma lapiseira que eu já falei pra vocês. Custou R$4,50, made in China. Mas que eu tô amando usar ela. Meu Deus. Que delícia. Papel. O papel que eu tô usando, antes que vocês me perguntem, é esse papel aqui, ó. Um papel da linha universitária, Canson. Tá vendo? A gramatura dele é 224. Não é um papel próprio pra aquarela. Então, se eu for utilizar aquarela com ele, não é ideal. Não é ideal. A gramatura dele é 224, então ele vai dar uma entortada. Dá pra usar? Dá pra usar. Mas não é o ideal. Gente, eu quero que vocês deixem dicas, comentários, sugestões de que mais tipos de vídeo vocês gostariam que a Vivi postasse aqui no canal. Vocês querem mais dicas? Querem que eu mostre meu dia a dia enquanto artista, enquanto criadora? Vocês querem que eu mostre materiais, mais materiais, né? Coloca nos comentários. Quem quiser também entrar em contato. Todos os meus contatos, a forma de entrar em contato com a Vivi, tá no box de descrição. É só clicar lá. Segue a Vivi no Instagram, arroba Vivianes Carabella. Lá tem muita foto, muita foto de trabalhos artísticos da Vivi, do meu dia a dia, das coisas que eu gosto, não é mesmo? Das minhas inspirações, inspirações, logicamente. E eu vou ficando por aqui. Assim que eu terminar esse desenho, eu vou postar o resultado final dele lá no Insta, tá? No Insta da Vivi, arroba Vivianes Carabella. Então, você me segue lá pra você ver o resultado final deste desenho. Ok? Combinado? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e vamos fazer arte, pessoal. Tchau! Tchau!